Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A Escola Estadual de Ensino Fundamental Miguel Nunes Rebello promove nesta segunda-feira, 5 de junho, o sexto encontro da solidariedade com diversas atividades, entre elas corte de cabelo, manicure, oficina de xadrez, estúdio fotográfico, brinquedos para as crianças, bazar, brechó, entre outras atividades. O evento será realizado nas dependências da escola no período da manhã, até às 11h30, e no período da tarde, das 13h30 às 17h. O evento é aberto ao público. Música Música